Não há Deus tão forte, não há Deus tão poderoso, não há Deus, eu queria que você levantasse as suas mãos e também, em lágrimas. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos levantar nossas mãos e dizer, criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Para quê? Para o seu amor. Para o seu amor. Para o seu, para o seu, para o seu amor. Levante as suas mãos e adora o Senhor. Para o seu amor. Para o seu coração. Carrega. Para o seu, para o seu, por assuntos de medo, Give it that water. Driga. A cidade. Driga. Consistência. Amém. Que forte, criou o céu, criou a terra Aleluia, criou o sol e as estrelas Vamos declarar para as nações que tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu Para o Seu Para o Seu louvor Para o Seu Para o Seu Para o Seu louvor Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou o sol e as estrelas Tudo é incrível Criou o céu e a terra Criou o céu e as estrelas Que Deus é o nosso Deus